A UP TV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. Em lockdown durante este final de semana, a Prefeitura de Limeira fechou 16 estabelecimentos e multou 29 pessoas que estavam sem as máscaras durante ações de fiscalização. A restrição na cidade foi decretada pelo prefeito Mário Botion para tentar frear o avanço da pandemia do coronavírus. O segundo lockdown está programado pela Prefeitura, ocorre no final de semana nos dias 1º e 2º de agosto. Durante a semana, a venda de bebidas alcoólicas está proibida em todos os tipos de comércio após as 6 horas da tarde. Nova Odessa contabiliza mais 17 infectados e passa dos 300 casos de coronavírus. Entre os contaminados estão duas cuidadoras que trabalham em um lar de longa permanência de idosos no bairro residencial Lopes Iglesias, onde foi detectado um surto. Com as novas notificações, a casa de repouso contabiliza 13 pessoas infectadas, 8 residentes e 5 funcionárias, incluindo um óbito. Policiais militares de Limeira encerraram na madrugada de domingo um pancadão que ocorria em uma chacra na região do Jardim Novo Horizonte, área rural da cidade. Pelo menos 300 pessoas estavam no evento, que não tinha autorização para ser realizado. Os policiais encontraram diversas pessoas aglomeradas e sem máscaras. O grupo de pagode Aglomerou teve a sua live interrompida repentinamente por um tiroteio. A cena acabou repercutindo nas redes sociais, onde viralizou rapidamente. Tudo aconteceu em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, onde a banda montou uma estrutura para a realização da transmissão ao vivo, exibida através do seu canal oficial no YouTube. A live corria tranquilamente quando houve invasão de agentes da Polícia Civil com armas na mão. Na sequência, ouve-se o som de helicópteros e de tiros. Poucos minutos depois, a transmissão foi cancelada oficialmente. A nova reabertura do comércio em Americana, Santa Bárbara do Oeste e toda a região de Campinas começou a valer a partir desta segunda. O setor pôde reabrir as portas por quatro horas, do meio-dia às quatro da tarde. O alerta das autoridades é que não ocorram aglomerações, bem como o uso de máscaras e a prática de higiene rigorosas. O Openforma conferiu o primeiro dia de reabertura. O que a senhora está achando da abertura do comércio aqui em Americana? O que isso vai fazer de diferença para a senhora? Ah, eu acho que deve abrir, né? Deve ficar aberto, porque a gente precisa comprar, eu acho, mais em conta, vir aqui no centro para comprar o que a gente necessita. Então, eu acho muito bom, porque eu prefiro que abre. O horário eu gostaria que fosse até mais tarde, que fechasse mais tarde, em umas quatro horas, eu acho, assim. Porque tem muita coisa para a gente fazer e a gente não consegue vir antes do horário para poder correr atrás do que a gente tem que fazer. Alessa, o que está fazendo de diferença para você a abertura do comércio, para você e para a loja? Ah, a gente achou que ia ter mais movimento, sabe? Só que para a gente fechado está a mesma coisa do que aberta, porque caiu bastante movimento agora. Os cuidados que a gente está tendo é, tem álcool gel disponibilizado para os clientes, a gente está trabalhando de luva, com essa máscara, com essa, para evitar contato também, atender, tipo, uma distância, sabe? Só assim. Já houve uma melhora, tá? A partir da reabertura e minha expectativa é que seja contínua essa melhora e que as pessoas se conscientizem cada vez mais. Nós aqui na farmácia estamos tomando todas as precauções necessárias para a proteção dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Qual é a sua expectativa para essa retomada do comércio aqui na cidade e na região? Olha, é bastante positiva. Embora a gente saiba da gravidade da pandemia, né? Mas existe outro agravante, que é a economia do país, né? A economia tem que rodar, né? A gente tem que retomar o emprego do povo e retomar nossas vendas, para fazer a indústria girar também. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 31 de agosto, em Americana e Santa Bárbara do Oeste. As doses estão disponíveis para toda a população nas unidades básicas de saúde das respectivas cidades. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste abriu inscrições do concurso público para o cargo de técnico em enfermagem. O processo seletivo simplificado é realizado em caráter emergencial devido à demanda provocada pela pandemia da Covid-19. As inscrições vão até o dia 31 deste mês e podem ser feitas pelo site da Prefeitura, na aba Concursos e Inscrições. Não será cobrada a taxa de inscrição. A FAM Faculdade de Americana também abriu a segunda edição de provas de bolsa da FAM para candidatos que desejam entrar no ensino superior neste segundo semestre. A prova será realizada no domingo, dia 2 de agosto, às duas da tarde, em formato digital, assim como na primeira edição. Inscrições no site provadebolsas.com.br. E as inscrições são gratuitas. E agora, a repórter Natália Ravara Padovan traz uma entrevista com o cientista político Adhemar Martins trazendo um panorama da campanha eleitoral deste ano. 2020 é ano de eleições, mas com a chegada do coronavírus, muita coisa mudou. Normalmente, as campanhas começam um pouco mais cedo, mas esse ano vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar com o cientista político Adhemar Ferreira Martins. Tudo bem, Adhemar? Adhemar, gostaria que você fizesse uma análise de como que essa crise do coronavírus pode impactar no pleito municipal nessas eleições. Você tem o impactar, que já impactou, ela mudou a eleição, mudou o calendário eleitoral, atrasada em 41 dias, todo o calendário eleitoral, e vai impactar, e aí a parte da dúvida é como que ela vai impactar a campanha física, aquilo que os políticos costumam chamar, e também a imprensa, do corpo a corpo. Como que o político vai fazer o corpo a corpo? A expectativa com relação à pandemia é que ela comece a arrefecer, a cair os números mais graves a partir do fim do inverno, quer dizer, o começo de setembro com a primavera, e aí você teria mais ou menos setembro, você teria mais ou menos fim de setembro, outubro e novembro, começo de novembro, para fazer a campanha. O problema para os políticos é que o eleitor, que já não é muito apaixonado pelo político, ele vai ter uma desculpa muito grande, muito clara, que é o distanciamento social, é o uso do álcool gel, é o uso da máscara. Então, essa campanha que a gente vai ter, a campanha física, a campanha real, do toque, do corpo a corpo, ela é que a dúvida, a campanha virtual já está acontecendo, as pessoas atingem, os candidatos, os pré-candidatos, eles atingem as pessoas por vários meios, em especial, quase que mais fortemente, pelo telefone celular. Com esse cenário, né, de crise econômica, crise política, pandemia, pode gerar nas pessoas uma onda de descrença na classe política, fazendo com que ela não queira, não esteja disposta a comparecer até as urnas? Como disse o marqueteiro do Bill Clinton, em 1992, o que manda no processo eleitoral é a economia, né? As pessoas vão votar com a esperança de que a vida delas melhore, seja do ponto de vista real, físico, quer dizer, que ela arrume um emprego, que ela vá assessorar um candidato que vai ser elegem vereador ou prefeito, ou com a esperança de que a cidade melhore, né? Que ela consiga ter uma vaga em creche, que ela consiga ter um serviço de atendimento em saúde de excelência. Então, as pessoas vão votar de olho na esperança, né? E essa eleição, basicamente, ela vai valer quase que uma década. Caso os candidatos que sejam eleitos, eles conseguem ser elegem, eles vão ficar de 2021 a final de 2028. Então, é uma eleição que vale uma década, isso pesa bastante. A gente tem a crise da pandemia, né? A crise sanitária, ela vai se transformar numa crise econômica, né? De proporções gigantescas. e isso tende a pressionar o eleitorado. A diferença é, o eleitorado, ele tem tido uma relação de descrença com o político, no caso do Brasil em especial, a partir de, desde 2013, né? Com as manifestações, em junho de 2013, depois teve a Olimpíada, a reeleição da Dilma, o impeachment, e aí o Brasil entrou numa espiral de crise política e econômica, que até agora não saiu, né? A eleição de Bolsonaro em 2018 trouxe esperança para boa parte do eleitorado, porém o crescimento em 2019 foi muito fraco, né? Pouco acima de 1%. Então, a base nossa para a recuperação é uma base muito ruim, mas mesmo assim o eleitor vai votar, vai votar com base na esperança que ele tem no futuro. E vamos falar um pouquinho de candidatos, né? Diante de um cenário nacional em que a gente tem um presidente que ele é mais experiente, ele já veio da política, tem alguma pesquisa que mostre o que as pessoas querem, né? As pessoas querem uma renovação, ou as pessoas querem um candidato que já vem da área política, ou uma pessoa mais nova de idade, tem essa pesquisa já, Ademar? Aí você tem a ver com o perfil do eleitor, né? O eleitor da cidade de São Paulo, que é uma cidade ingovernável, né? A cidade de São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes. O eleitor da cidade de São Paulo, ele flerta muito com o risco, né? Ele elegeu Irundina, ele elegeu Pita, ele elegeu Kassab, né? O eleitor da cidade de São Paulo, ele flerta com o risco. O eleitor do interior de São Paulo não flerta com o risco. Ele sempre tende a votar no candidato da cidade, no candidato que tem um histórico na cidade, que tem um perfil de conhecimento da cidade, tem um histórico. Porém, o eleitor, ele tem buscado, ele sinalizou muito isso na eleição de 2016, na eleição de 2018, ele tem buscado eficiência do gestor público, né? Ele quer ser convencido pelo político, pelo coração, né? Ele quer ter uma relação boa com o candidato, mas ele quer que o candidato garanta um asfalto bom, garanta uma vaga na creche, garanta uma água de qualidade, garanta que o sistema de saúde vá funcionar. Então, basicamente, o eleitor, ele vai buscar um candidato que cuide da cidade e que traga oportunidade para os seus moradores. E hoje a gente não pode ficar sem falar de mídia social, né? Que na eleição de 2018, ela já veio em alta. Como você analisa isso? O que você acha que a gente pode esperar do uso das mídias sociais nessas eleições? Bom, você tem duas redes sociais que são as mais fortes, foram as mais fortes na década, que está acabando nessa década, que são o Facebook, que tem apresentado queda na audiência, e o WhatsApp, que é a rede que bomba aí pelo menos cinco anos. Todo mundo tem acesso, todo mundo é atingido pelo WhatsApp. Você tem outras redes, que são redes mais novas e que trabalham com conceitos, mais construtoras de conceitos, o Instagram e, mais recentemente, o TikTok. E você tem as redes, que são as redes como se fossem os canais de TV, as mais oficiais, que são o Twitter e o YouTube. Se você for pensar em famosos políticos que se tornaram, pessoas famosas que se tornaram políticos de sucesso, o único caso que a gente tem, o principal caso, é o YouTube, o Instagram. Ele produz famosos, mas esses famosos, você não vê esses famosos se tornarem políticos de sucesso ou ganharem eleição. Há uma aposta aí, alguns partidos em algumas cidades têm buscado Instagramers para que eles venham a ser candidatos, mas a gente ainda não tem caso de sucesso, caso claro de sucesso, dessa rede. Essa é uma rede mais para construir conteúdo. O TikTok e o Instagram são redes de conceitos, de criação de conceitos. Obrigada pela participação, Andemar. E lembrando você aí de casa de não esquecer de regularizar o seu título de eleitor pelo site da Justiça Eleitoral, www.tse.jus.br. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste está realizando diversas ações em prol dos artistas e grupos artísticos da cidade neste tempo de isolamento social. A proposta é fomentar a arte em agosto com o lançamento do projeto Palco Aberto, festival multicultural com apresentações gravadas e ao vivo dos primeiros habilitados no edital de credenciamento de artistas e de grupos artísticos. A Marvel começou a publicar uma série de histórias online gratuitas nas redes sociais da editora. Os quadrinhos acompanham seus super-heróis em quarentena, lidando com situações do dia a dia em casa. As tirinhas têm roteiro assinado por Zeb Wells e arte de Guru Hiro. Elas mostram aventuras caseiras de Homem-Aranha, Wolverine, Capitão Marvel, Capitão América, Hulk e Pantera Negra. A Prefeitura de Sumaré lançou a galeria da Expo Online Sumaré 152 Anos. O álbum de fotografias capturadas pela população de todas as regiões da cidade ficará disponível na página oficial da Prefeitura de Sumaré no Facebook. As imagens de paisagens e natureza foram fotografadas pelos moradores durante o período de quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. Além de celebrar o aniversário de 152 anos de Sumaré, a exposição online visa resgatar as belezas naturais da cidade. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UpTV no nosso UpInforma. Bye, bye. ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto